A Beatriz gosta de ter um vocabulário muito próprio, porque misturas ali termos brasileiros com, eu não sei se estás a pensar no público brasileiro. Não, não tenho essa ambição, já te perguntaram isso, não é? Claro, sou que tinha essa ambição. Mas tens ali termos brasileiros, tens termos africanos, tens termos anglo-saxónicos, mas é curioso, porque eu pensava, sinceramente, que no Porto a cena africana não batesse tanto, ou o mambo, tu usas muita palavra mambo. Mas eu sou do hip-hop. Mas a cena do hip-hop... Sou do hip-hop, e também, eu não estou fechada no Porto, não é? Eu venho muito a Lisboa, e tenho muitos amigos cá, e tenho muitos amigos angolanos. Ok, e então, ok, sim, então esse vocabulário entra no teu... Entra, e sabes que o humor angolano é espetacular. Tu gostas? Adoro. O que é que tu conheces o humor angolano? Eles são muito engraçados. Eu já, eu tive vontade de ver os tunês. Tu já viste o Andro dos Buracos a falar? Não. Tipo na tanga? Não. Ou, sei lá, ou até o Bob da Racense na tanga? Que é uma risota, não é? Porque eles falam à preto. Eles são pretos e falam à preto. É giro quando um preto fala à preto. Eu não percebi isso, eu fiquei agora em pânico, eu sei o teu dito. Não, não. Eles falam à preto, eu fiquei mesmo... Não, não, que eu te quero... Ah, que menino toca, dica racista. Não percebi isso. Quando tens um africano, que até nem fala muito, não tem um destaque muito acentuado, mas eles depois falam mais à preto ainda, estás a ver? Mais africana ainda. Não, quando eles se travazam... Aquelas dicas mesmo africanas, não sei o quê. Quando eles normalmente não falam assim, estás a ver? E eles estão mesmo a gozar com a cena deles. Eles estão tipo, ah, estão a travazar para ali fora, e aí nenhum mudou caraças. Mas eu não convivo com... Eu só conheço, por exemplo, o humor dos Tunesa. Estás a ver quem são os Tunesa? São tipo os maiores da Angola. Sim, sim, sim. E eu não... Metade das dicas eu não percebo. E é um humor que não... pá, não estou muito sintonizado com... Não, mas eu acho imensa graça, e se passares uma noite com eles na Cavaqueira, pronto. Pronto, mas olha, ao contrário de que muitas pessoas pensam, eu não convivo com muitos africanos como eu convivia antes. Também não convivo, assim, se calhar já convivi mais, mas sim, vem daí, é uma misturada. Eu misturo tudo cá de dentro e sai. E isso é que está... É essa mistura... Mas fica meu, não é deles, é tipo, misturas tudo e depois eu faço a minha versão da coisa. Tanto que tu usas termos que eles não usam, mas lá está, tu misturas ali uma série de referências, estás a ver? Sim. Mas agora, tucaste na cena do hip-hop, e o que eu... isto é honesto da minha parte, mesmo. Eu curto muito a Capicua, e também curto o teu som, e depois comecei a perceber o que é que tu... tu és um bocadinho mais hardcore que a Capicua. Sim, és a mais... Tenho uma linguagem. És mais rua, és mais rua. Estou um bocadinho. E, para já o hip-hop no feminino está muito mal representado, porque há pouco. Há muito pouco. E houve uma altura que surgiu uma... a Ladybete, a malta até... Não, é Dama-Bete. A Dama-Bete, Ladybete. A Dama-Bete que foi boé gozada dentro da... Sim, mas sabes que ela é old school, muita atenção. Ela é minha... Agora já é. Agora já é. Não, não, quando ela apareceu e teve aquela visibilidade toda, foi porque, pronto, realmente ela assinou pela Universal. Mas ela antes... Representava bem. Não vou dizer se representava bem ou mal. Ela representava e ela é old school, como a Belaya também antes cantava rap. Sim. E é old school também. As mulheres também conhecem-se, não é? Porque quando começaram eram mesmo... Mas ela não era muito respeitada, não foi muito respeitada quando apareceu. Quando ela assinou pela Universal e, pronto, e teve aquela produção toda, não é? A coisa não correu assim tão bem, por vários motivos. Mas sim, pronto, a Capicô dá um rap totalmente diferente, não é? Dá um rap genuíno, está-se a ver com uma marca, com uma identidade mesmo... Ela é muito forte, ela é muito forte. Portuguesa, estás a ver? É uma boa rapper, ela escreve muito bem, ela não é tão rua, tem outro tipo de linguagem e chega a um público muito mais alargado. Sim. Não se restringe ao público e para a piano. Tu não és tão mainstream como ela? Nada, sou muito mais bairro, sou muito mais porto e sou um bocadinho mais hardcore. Mas isso é, o que eu te quero dizer é que isso é uma cena, é genuíno, estás a ver? É português. Eu ouço aquele sotaque, o sotaque do Porto é do Caraças. Muito obrigada. E fica uma coisa, estás a ver, fica uma coisa única, estás a ver singular. Tu não ouves isso sem mais lado nenhum. Mesmo que achasses que era parolo, não ias dizer, porque muita gente acha que o sotaque do Porto é parolo. Não, nada, eu acho o sotaque do Porto até bem sexy, devo dizer. Mas eu gosto. Bem sexy. Então, a tua cena, tal como a da Capicula, mas a tua então mais ainda, é muito... Eu já sou feminista no Comando 7. Sim, é isso que eu te quero dizer. E já sou um bocadinho sexual. Não sou humorista no rap, não é que alguns rappers são, não é? Por exemplo, o Nerve é um rapper que põe muito humor no rap dele. Eu não sou humorista no rap, sou um bocadinho sexual. E sou interventiva e sou feminista. Completamente feminista. Completamente feminista. E extrema, quase extremista, porque tu achincalhas os homens um bocadinho. Não, eu não tenho intenção nenhuma de deixar eu dar os homens mais. Sim. Nada, eu só quero mesmo dar outra visão da coisa. Nem em Beatriz, nem em M7, eu quero pisar, nem achincalhar, nem... Sabes? Nem acho que o feminismo seja isso. Muito atenção. Se quiseres falar sobre isso, podemos falar sobre isso. Não, podemos falar sobre isso. Queres falar sobre isso? Mas, sim, o feminismo para mim não é isso. Mas o que é que é o feminismo? O feminismo é igualdade. É, só faz sentido em conta da desigualdade, senão não oferece sentido nenhum. É por isso que faz todo o sentido. Uma mulher ter todo o direito de afirmar que é liberal em termos sexuais e sem qualquer condenação. Isso para mim é sentido. E que saia à noite e que come gente e que por aí fora. E não estou a pôr os homens como objetos. Estou a dizer que, sim, até podes ir para um White Night's Day, até te apaixonares por um indivíduo. Mas, Barda, eu acho que os homens também têm o direito de ser objetos sexuais. Nós também queremos ser usados. Ele é adulto, está ali porque queira. Estamos a passar um bom bocado. Ele, às vezes, quer ser usado. Quer ser... Usa-me. Mas usa-me várias vezes. Usa gostoso. Usa gostoso. Não, é. Usa gostoso. Tipo, está-se bem? Ninguém está ali obrigado? Está-se bem? Às vezes os silêncios são importantes para as pessoas lá em casa pensarem no que estamos a dizer. Eu acho que sim. Ai, que emoção. Estás nervosa, Bita? Estou. Claro que estou nervosa. Porquê estás nervosa? Porque essas coisas, não é? Se estivés ali comigo na cavaqueira nos copos é uma coisa. Agora eu estou aqui, tipo... Aí é que está, porque tu há pouco... Olho no olho. Antes de entrarmos aqui, aqui para o palco, tu assumiste que és tímida. Tu és tímida. Sim, acho que toda a gente é um bocadinho. Mas o humorista acho que é tímido. Acho que tenho a sua zona de conforto e depois tenho aquela parte. É a persona. É a chamada persona. Exatamente. E tu, quando estás a Bita e estás em persona, quando estás, se calhar, em MC também és uma persona. Claro. Sou para que baixe em carne e acabou. É o quê? Baixa ali. Ah, baixa. E entras em palco e vai. Exatamente. Quando vai e pôs. Mas a verdade... A Marta... A Marta... A Marta é, de facto, uma pessoa tímida. Quando digo que sou uma pessoa tímida, as pessoas também não acreditam. Eu faço uma distinção entre timidez e vergonha. Claro. Eu vergonha, zero. Também não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Agora, sou, de facto, uma pessoa tímida. E as pessoas não acreditam nisso. Ah, alguma vez... Pois, também me dizem isso. Ah, estás não sei o quê. Mas eu já fui muito tímida quando és tímida. Quando és puto, eras tímida? Como é que foi a tua infância? Gosto disso. Gosto desta... Esta troca. Gosto desta troca. Sabes que eu tenho muita curiosidade relativamente a ti. Vamos a isso. Então vou explicar-te. Deixa-me só aqui fazer uma pausa dramática. Pode ser? Daí, daí. Para pensar o que é que vou dizer. Vou dizer esta vida é gostosa. Aconselho. Estava que era doce, mas está com bastante gelo. Se bem que isto é uma vida um bocadinho de gaja, não é? Ou isto é um preconceito. É um preconceito. Estou assim machista? Estás, estás, estás. Sabes que há muitos homens que não gostam de whisky. Eu não gosto de whisky. Ou bagaço. Eu também não gosto de bagaço. O que é que gostas? Gosto de um bom tinho de aranjos. Eu gosto só de maracujá, não gosto de maçã. Acreditas que eu nunca apanhei uma piela na minha vida? Pânico. Tu és tipo o meu pai. Desci, bué. O meu pai nunca apanhou uma piela, tipo... Desci vários pontos da tua consideração. Para acaso não descieste. Para acaso não descieste. Mas digo-te que fechaste ali uma porta que podeste havido umas experiências extra. Ainda vou a tempo. Já fumaste um cigarro? Não. Eu já fumei mais erva do que cigarro. E fizeste bem. Um cigarro não tem assim muito assunto. A cena, eu vou-te confessar. Eu sou um bocadinho um frico de controle. É isto que eu estava a te dizer. Se tu nunca apanhaste uma piela é porque tu não gostas de perder o controle da coisa. Não, eu sou um gajo que aparentemente... Pensei que eu estou a dizer que perdeste alguma chance. Pronto. Sim, mas ganhaste outros. Ganhei outros. Se rosa, bate aí. Ou seja, eu não gosto de perder o controle e já tentei apanhar pielas mas sempre que sinto a língua de cara no lado não estou a curtir isto. Seira? E então paro. Estás a ver? Mas já tentei, já tentei. Deveias experimentar perder o controle. Não sei, não sei. Então se está com um grupo de amigos de confiança. Mas repara, se eu estou desconfortável para que continuar? Sim, isto também é que sou apologista disso. Portanto, agora tenho que experimentar. Se eu não concordar, não vou fazer isto. Sim, mas dois dias assim. Eu não fico assim quando... Ah, mas... Fiquei uma vez, por acaso. Foi há pouco tempo. E disse, hum, não está a cair bem. Não gosto de uma garra assim, não gosto. E eu, aliás, eu sou um perigo porque eu estou um bocadinho para além da marca e aparento estar incrível. Ah, tu és daquelas que aparentemente mantens a pausa, mas estás... Sempre... Sempre... A mandar vir e não sei o quê. Sempre incrível. Mas estou para o lado pinguça. Isso é um perigo. Ok, mas o que é que... Repara, as pessoas podem estar efetivamente muito bêbadas e não denunciar que estão bêbadas. E há pessoas que estão levemente bêbadas e parecem estar muito bêbadas. Exatamente. No teu caso, repara, mas eu não estava muito bêbada. Eu só comecei a perder um bocadinho o controle da língua, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. O que é isto? Eu estou a tentar falar a língua... Ai, não vou... Ai, não estava a curtir. E parei. Estás a ver? Fiz-se bem. Não é a tua cena. Depois, tentei a erva. E a erva... Eu como não fumo tabaco, não sei se calhar... Travar bem. Travar como deve ser. Portanto, as únicas vezes que aquilo bateu, acho que foi levemente. Uma vez fiquei a olhar para a minha mão, tipo... Meia hora. Nunca tive esta rir agargalhada. E aconteceu... Sim, aconteceu uma vez. Eu estava... Agora vou contar a história toda. Conta. Eu sou um bocadinho experiente nestas coisas. Eu sou um menino de 41 anos. Gosto. E então, eu em casa não tinha... O apetreixo, como nem sabia enrolar... Enrolar. Não tinha o cachimbo de água. Sim. Como é que eu faço isto? Tinha a erva em casa. Eu não devia estar a falar isto. Claro que devia. Devia, sim, senhor. Sim, pá. E então... Não sei hipócritas ou não. Como é que... Pá, ok, vou à neta. Vou ver tutoriais para fazer cachimbo de maçã. O quê? Adoro. Não, isso é fumo. Isso é fumo. Pronto. Porque é possível fazer um cachimbo de maçã. Claro. Pronto. Então fazes um buraquinho aqui, outro buraquinho aqui. Entram lá, pus a erva cá em cima e fiz um cachimbo de maçã. Eu nunca vi. Estás a ver? Estou mais à frente do que tu. Não. Fazer um furo com a caneta e pôres lá o charro, isso é uma coisa. Sim. Teres ali a sopa na maçã? Acho que não. Não, mas é. Então tens a maçã. Fazes um furinho assim. E metes lá o charro. E faz assim. E vai. E ah, mas tens para o charro. Tens que furar com a caneta e depois. Depois tu ensinas-me a fazer isso. E então eu. E aqui o não bate logo, não é? Espero mesmo que essa dica seja verdadeira e se não vais passar por torno. Não, não. Foi o que eu vi. Maçã. Tá, tá. E depois pões em cima e depois. Bom, enfim. Não vale a pena. Veja o nenete. É isso. Ou melhor. Crianças. Não veja o nenete. E bateu ou não bateu? Não. Mas deixa-me flicar-te. E então aquilo. A primeira vez aqui no bate logo. E eu estava à espera da reação. Então, isto não está lá a acontecer. Eu estava com a neta à frente. Bom, mais uma vez. E entretanto comecei, não sei porquê, comecei a ver vídeos meus. Eu sou um bocadinho narcisista. Não, mas não sei porquê. Sim, sim. Comecei a ver vídeos meus do não sei porquê. E um programa que eu fazia chamado Show do Unas. Eu num fundo preto a dizer disparados. E eu estou por mim a rir-me à parva comigo própria. Contigo própria. Mas a rir-me à parva. Tipo, isto tem boeda graça. E a rir-me foi a única vez. Aí entretanto levantei-me. E o que é que eu senti? Senti que o meu corpo ainda estava. Eu já estava em pé, mas o meu corpo estava ali. E eu falei, ué, o que é que está aqui a acontecer? Então, mas eu levantei-me e o meu corpo está... E começo-me a rir por toda a vontade de rir. Isso nunca me aconteceu. Estás a ver? O meu corpo ainda estava sentado e eu em pé. Pronto, e depois eu me movimentava assim a mão. E a mão ainda sentia a mão aqui. Sim, sim. E pronto, acho que foi assim. Porque eu fumei sempre sozinho. É uma atriz, lá está a cena do controle. Eu tinha medo de perder o controle. Fazer figuras à frente das outras. Justamente. Tu tens essa coisa. Eu nunca fiz nenhuma figura à frente dos outros. Eu sabia, sabes que não me espanta nada. Então se sabias, porquê é que perguntaste? Não, depois de nossa conversa telefónica... Isso faz sentido. Eu não me espanta nada, tu não queres fazer figuras à frente dos outros. Porquê é que tu dizes isso? Eu sou um homem da bunda. A sério? Sabes que há o homem do peitão e há o homem da bunda. Eu sou um bootyman. A sério? Há os boobiemen e há os bootymen. Eu devo dizer-te... Conta-me. Isto a minha mulher vai estar a ouvir isto. Parece que eu estou a dar em cima, mas pronto. Mas eu vou... Nada, estamos aqui numa conversa mega informal. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre ti. E fui ver um vídeo teu em que estás a tirar um workshop com a Blaia. Exatamente. E devo, com todo o respeito e com toda a amizade... Claro, com toda a amizade. Devo dizer, Marta, que o teu rabo é um rabo muito respeitoso. É. É um senhor rabo. É um senhor rabo. É um bojão. É um bojão. É um bojão. Não, um bojãozão. Um bojão. É um bojãozão. É um bom bojão. E tu és, sem dúvida, uma... Tens um booty. Tens um booty. Tenho, tenho, tenho. E tens orgulho do teu booty, porque eu já ouvi também falar do teu booty. Sim, sim. Acho que uma mulher e um homem também têm que se valorizar. Ou seja, deves abafar um bocadinho... Abafar? Deves, se quiseres. Abafar aquelas coisas que tens menos, não é? Ah, abafar, ok. Abafar aquele, não é? Um defeito ao outro e valorizar o que tu tens de bom. E no teu caso tens orgulho, tens muito orgulho no teu rabo. Ah, não é? É um orgulho. Não, não, não. Tenho consciência. Não vou dizer, pá, tenho bojão. Tenho bojão, pronto. Tens um belo bojão. Ouve, ouve o que o Rui Unas vai dizer-te. Tens um bom bojão. Tenho um bom bojão. Pronto, e é isto. E foste... Que é apiquentada agora. E foste... Agora pensa. Não, não, agora pensa. E foste ter com a balaia e fizeste um workshop... Fiz e consegui mexer o bojão, vi. Cenas com o bojão. Tu fizeste cenas com o teu bojão. Fiz, e é inacreditável, aquele... Adorei. Tu fizeste uma coisa que a balaia faz muito bem e que ensina as outras mulheres a fazer. Exatamente. Que é, portanto, mexer parte do... Portanto, o bojão começa a ganhar a vida própria. Aquela aula, o pessoal que não valorizou, por acaso, até deram capo de mim na internet. Mas... Deram capo de mim na internet. Sim, arrasaram com Beatriz, Hello e tal. O que acontece é que eu até sou, assim, rapazola, até sou Maria Ravaz. Nem sou, não é, até cabelo curto. Nem sou aquele melhorão e tal e coisa. Mas baixinho e tal. Mas aquilo, pá... Tu percebes que tu comunicas com o teu corpo. Tu ficas bastante feminina, antes de feminina, a fazer aquela aula. E aquela aula é bacana. E eu não... A minha intenção não era fazer promoção às aulas dela, porque ela tem muito mais seguidores do que eu. E o que eu percebi, é internacional. E o que eu percebi, ela não precisa de mim para nada, não precisa de Beatriz para nada. E é mais porque eu já a conheço desde 1919 e quis fazer aquela aula. E pá, e eu fiquei arrebentada. Eu não conseguia andar nos dias seguintes. Porque aquilo, eu não sei, eu não faço ideia como é que era. Pá, que ele tem uns agachamentos ao nível... A sério. O nível de cinturão negro. Eu saí de lá a soar, nota-se num vídeo. E pá, e consegui que o meu obojão falasse. Brutal. Adorei. Ou seja, posso aplicar aquilo em casa e acho que... Tu tens que aplicar aquilo em casa, não é? É fixe, irmão. É muito fixe. É fixe. A Belaia está a fazer muito pelo nosso país. Também acho. Ela está tipo a abrimentos e está tipo, não é? A tal história de que uma lida não é mesmo uma louca na cama. Pode ser, não é? Não, eu um dia hei de entrevistar a Belaia só para falar do trabalho dela. Porque há mulheres que se emancipam muito com... Libertam-se sexualmente. Claro que sim. Porque às vezes têm um grande abujão e não sabem o que fazer com ele. Exatamente. Falta-lhes a carta. Tem o carro, mas falta-lhes a carta de condição. Mas isso se elas sentirem que há pessoas que têm um grande abujão, mas pronto, não tem nada a ver com elas. Se tu sentires que tem a ver contigo, tu tem a ver, não é? E às vezes até podem não ter um grande abujão, mas sabem... Exatamente. Um abujãozito também faz, não é? Estás ali, pum... Toma-lá vosquinho. É até uma questão de atitude. Sem dúvida. Sabe? Na vida, em todo lado. Por exemplo, agora está muito na moda a cena do twerk, não é? Já teve mais. Já teve mais. E não é que... Não sei se tu acompanhas o movimento twerk. Não acompanho um bocadinho, não é? Eu sempre posso acompanhar. Sim, tu és. E então... E então... Não é que as senhoras da Rússia... Já viste que o twerk na Rússia está a bombar? Por acaso não estou a bombar. E elas na Rússia não são propriamente rabudas? Claro. Mas fazem coisas que são whites, não é? São brancas. E fazem cenas que impressionam, por exemplo, as africanas. As africanas que desde pequenas... Claro. Estás no sangue. Se trabalhares a coisa. E eu não sei porquê é que eu estou a falar disto, mas é preciso partilhar. Tu, pelos vistos, é para fundar esta coisa. Tu és designer. Sou. É a tua formação? É o teu trabalho? Foi o curso que eu tirei, mas não quero dizer que eu seja uma designer brilhante. Gostaria de fazer uma coleção, por acaso, uma edição limitada. Designer de moda. De moda, exatamente. Acho que não sou brilhante porque acho que não me debrucei o suficiente e se calhar porque a paixão não é... Muito grande. Não é muito grande. Não me debrucei o suficiente para ser brilhante. Mas não quero dizer que eu, aliada a outros projetos, não queira fazer coisas ligadas à moda. E tenho os conhecimentos técnicos todos, não é? Foi trabalhando há alguns anos. Tu podes, agora que a Beatriz gosta, já começa a ser uma personagem. A M7 pode tornar-se uma... Tu és uma mulher de muitos alter-ecos, não é? Sim, sim. Eu tenho mais heterónimos. Tens mais ainda? Tenho a A Noite Sou Isabel. A M7 tem uma música chamada A Noite Sou Isabel. Calma, 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 calma. Isso interessa-me. Eu não sabia isso. A Noite Sou Isabel. A partir da meia-noite, na vida bohémia, já baixa ali uma coisa. E até o pessoal pergunta-me, estás marto? Já estás a Isabel? Já estás a Isabel? Eu, por acaso, isto não bate. A Beatriz Gosta não é a Beatriz Gosta. A Beatriz Gosta é a cena do YouTube. A Beatriz Gosta é a humorista. Ok. A M7 é rapper, MC... Exatamente. Feminista, hardcore, rua. A Noite Sou Isabel é o quê? A Noite Sou Isabel é a que flirta, a boa amiga que está na night e que flirta e que está... Mas às noites, à noite, todas as mulheres são um bocadinho Isabéis, ou não? Não necessariamente. Não. Mas a Isabel é mesmo especial, muitas vezes não são. O que é que a Isabel tem de especial? O que é que a Isabel oferece? Surpreende, Marta. Uma com várias coisas, mas isso é um segredo, assim, não é? Vou dizer como é que é a Isabel. Não sei. A Isabel é levada da breca, mano. Tipo, quando começas a puxar, não é? Se a Isabel está montada na Isabel, ela é mesmo... Imagina, eu vou para o Porto, saio, três da manhã, é uma boa hora para encontrar a Isabel. Três da manhã é super, super quieto. Então eu vou a um sítio qualquer que esteja aí no Porto, vou a... vou a um sítio... Vai, sei lá, a um passo de Manoel, a uns maus hábitos. Eu entro nos maus hábitos e vejo lá a Isabel. Como é que eu reconheço a Isabel? Eu já vejo assim, a Isabel já vejo assim, tipo... já está assim com aquela cara de casa. Espera aí, deixa eu ver isso. Essa cara é mesmo, tipo... Essa é a tua cara? Não é essa. Isso mete medo? Isso mete medo. Eu se entrasse num sítio e visse uma mulher assim... Já é pingoso. Não, já é, já está mais... No paleio, sei lá, já... Quando começas a fazer um sexo assim, verbal, tipo, eu fazia isto e fazia aquilo e tu... Não, não, não. Eu virava-te ao contrário e fazia-te isto. Ai, não, não, calma, calma. E eu... Já vais para ali fora, faço um... Agora que penso nisso, eu... Quando saia à noite, eu era muito Isabel. Também fazia... Não é? Eras bastante Isabel. Eu só sei ser... Pegue, faça, acontece... Não, não, calma, eu pegue, faça... A minha cena é ser Isabel. E depois vais para casa... E pá, havia de ir ser tranquilo e... Porque já fui, já fui a Isabel, já... A Isabel aconteceu. Já, já fui a Isabel. E pronto, às vezes basta só isso, não é? Claro que sim, eu acho que sim. Acho que assim, pá, o egg e tudo, ficas ótimo. Claro que depois chega a casa e masturbo-me, mas pronto, mas... Não masturbo-as, pronto, mas sim, sim, sim. Não, não há pronto, é só masturbar-me. Tranquilo. Quanto muito, duas vezes, fato. Quando andavas solteira, ias para um date, tu masturbavas depois, achado para não seres precoces, não sei o quê. Bem pensado. Mais uma vez, uma pausa dramática. Sabes, Marta, na minha fase, playboy, eu ia às tetecas africanas. E nas tetecas africanas dança-se quizomba. Já é um sexo de roupa. Já é uma cena em que há muito contacto. Claro, fricção total. E é natural, se a mulher for muito... Claro, muito onda. Que haja uma reação física do homem, não é? Portanto, muitas vezes o que acontecia é o masturbava antes. Dei para aqui e zombava. Dei para aqui e zombava, para estar relaxado. Porque às tantas podia parecer um bocado desesperado, estás a ver? Claro, mesmo. Oi, já está, oi, até aí. Isso realmente já percebi, então. Seias para as noites africanas, é verdade. Estás a ver? Já davas um tchã. Um tchã? Estás a ver? Claro, lógico. Mas sacudidela? Que é para não dar uma... Para não dar muita cana quando fosse que este homem está desesperado. Não, estava ali, eles até davam mais de preto, mas ele não reage. Ele não reage? Ainda iam lá mesmo. Mas está, está, não, não. Estou fácil. É preciso muito para isto. Não, isto não é assim. Isto não é assim. É quando eu quiser. Não é quando tu quiseres. Percebes? Gosto, gosto. Elas lindas. Não, não, não. É quando eu quiser. Aterrachavam, aterrachavam. É a minha técnica. Muito bom, muito bom. Vossas mulheres não precisam disso, pois não. Vossas mulheres é uma cena... Vocês têm muitas vantagens. Muitas vantagens em relação ao homem. Muitas vantagens. Realizamos, mas se calhar estamos muito excitadas e pronto, podes se masturbar antes de um beijo sim. Porquê? Para não darem muita bandeira também que estão ansiosas? Não, porque estás... Já, queres relaxar um bocado. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, 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 beleza... Maluco beleza, beleza, beleza...